De passe do Thiago. Recuperação, vem descendo o Andrei, bom passe, ele dá primeiro, um gol! Gol! Paulinho japonês. Que tapa do Juninho, né? Tirando em cima do ombro esquerdo do Thiago, o ombro direito, né? Uma chapada bonita, de qualidade. Não podemos tirar também o mérito do Andrei, né? Que fez essa condução, esperou o tempo certo, né? E jogou a bola na... ... inteira. Recebe aqui pela ponta, bateu o desvio! Gol! Um do gol, Jaraguá empata! Um para o Joaçaba, um para o Jaraguá, Paulinho! Belo gol do Neto, né? O Neto, que é um ótimo jogador, já tinha feito uma liga de 2021 muito bem, né? E foi contratado pelo Jaraguá, ele domina a bola com a perna direita, ele que é canhoto, já dá um... Mas o Felipe também saiu vibrando bastante, tentando, quem sabe, levar na conversa. Mas a arbitragem deu para o Neto na finalização. Quem sai ganhando é o Jaraguá. Bela finta, finalização, golaço! O Otanha, né? Outro destaque, a gente falou no início da transmissão, jogador com muita força, com ótimo chute, como a gente viu aí. Recuperou a bola, uma transição muito rápida, né? E a bola acabou passando no meio das pernas do Nenê, que dificultou a visão do Thiago. E o Otanha, como não tem nada a ver com isso, fez um golaço, né? De condução, levou a bola desde o seu campo. Que volte logo, Brasília! Otanha bateu cruzado! Gol! É, vamos ver essa câmera aí, ó. Três para o Joaçaba, um para a equipe do Jaraguá. Parece com o Leco, né? Mas vibra muito o Leandrinho. Eu... Eu... Eu...